Galera, sacão só! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Call of Duty Ghost pro canal, galera! Agora eu tenho que colocar o disco 1 pra botar aqui o negócio aqui que ele já vai rodar. Deixa eu abrir aqui a capinha dele. Aqui tava aquele CD, né? Vou botar aqui. Turu, turu. Vai fazer as coisas com uma mão só? É muito ruim. Vou botar aqui, né? Uma leixinha. Vai com Deus! Agora vai aparecer aqui, ó. Tá lendo o CDzinho. Pra quem não sabe, meu nome é esse aqui, ó. Xbox Live. Tenho 11 amigos, uma carta. Que beleza, tá? Ah, isso aqui é de uma cartãozinha, hein? Olha lá, foi. Ó, meu e-mail é esse aqui, pra mim, pessoal. Vai. E, galera, atualização. Atualização, né, galera? Então, né, galera? Tá tendo uma atualização ali rapidinha. Só que não. Então, galera, esse foi o vídeo pra dizer que eu tô baixando o Call of Duty. Que eu já tinha há vários tempos, mas eu não sabia que eu tinha memória. Então, né? Tô baixando. Então, esse foi o vídeo. Só pra mostrar pra vocês que eu estou baixando. Então, valeu. Falou. Pau. Vocês são os caras, hein? Falou. Tão andando. Falou, galera. Uh!